Oi, vídeo de hoje é mais um vídeo de comprinhas pra Bia. Quem me acompanha também no blog sabe que eu tô numa fase super de compras online. Eu tô comprando tudo online, já fiz alguns posts com dicas inclusive, mostrando algumas das lojas que eu tô comprando, algumas coisas que eu tomo cuidado quando eu vou fazer compras online. E hoje eu vim mostrar as comprinhas que eu fiz pra Bia no site da Trikay, que é um dos sites mais completos que eu conheço. É um site que tem de tudo absolutamente pra criança e pra bebê, desde enxoval, passando por berço, até chegar em brinquedos, roupinhas e etc. Então eu comprei algumas coisas que a Bia tava precisando e hoje eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que você comprou algumas coisas também que ela não tava precisando, mas enfim. Algumas coisas que ela pode vir a precisar no futuro porque eu sou mamãe o quê? Precavida. Muito bem, eu fiquei com medo de você fazer uma piadinha e usar uma outra palavra, mas era essa que eu ia usar. Isso aí. Bom, a gente acabou de descobrir quando vai ser a primeira viagem de avião da Bia, então eu tô muito animada. Mas a primeira viagem de avião dela, aliás, a primeira viagem da vida dela, não só de avião, de qualquer meio de transporte, também quer dizer que ela vai precisar de algumas coisas no destino, não é verdade? É verdade. Por exemplo... Cadê o trem que ela vai precisar? Por exemplo, isso daqui. Que parece uma sacola, parece mala de maternidade, mas é um berço portátil. Isso aqui, gente, é muito legal. Você abre, aí você é uma capinha, tá vendo? Você tira a capinha e aqui tem um bercinho. Olha que fofura. É um bercinho que, em volta dele, é todo rígidozinho, pra não ter risco do bebê sair rolando, né? Quem tem bebezinho pequeno em casa sabe que, às vezes, à noite, dependendo do tanto que eles mexem, eles saem rolando. A Bia, várias vezes, acorda, tipo, num cantinho do berço, assim. Então, é importante ter essa coisinha rígida aqui em volta. E aqui no meio, tem um colchãozinho, ó. Bem confortável pra ela dormir feliz da vida lá no hotel junto com a gente. Eu sei que tem hotéis que dão berço, essas coisas no quarto, mas eu nunca viajei com ela e vai saber como é que é, sabe? Então, eu fiquei pensando até se, dependendo de como for o bercinho, pra colocar dentro do bercinho que o hotel cede, sei lá. Enfim, eu acho que ia ficar um pouco insegura, sabe? De viajar pensando assim, Ah, eu não sei onde ela vai dormir direito e tal. Então, a gente vai levar esse bercinho, que ele não ocupa quase espaço nenhum dentro de uma mala normal. Quer dizer, mentira. Ele ocupa um bom espaço dentro de uma mala normal, mas assim, é um espaço que vale a pena, porque afinal de contas é o que vai garantir o conforto dela quando ela estiver dormindo. E é leve, né? É, é super leve. Isso daqui sai pra lavar, tá vendo? É um lençolzinho. É tipo uma fronha gigante, pra falar bem a verdade. Mas é pra você tirar e lavar, pra ficar bem limpinho. Inclusive, vou lavar antes de usar, como vocês sabem que eu sempre faço com as roupinhas dela. Essa foi a primeira compra. A caminha portátil da Bia, que vai nos acompanhar na primeira viagem dela, que vai ser em breve, e também deve nos acompanhar, sei lá, nas gravações do Chefe a Chata, que não são aqui em BH, pra ela ficar dormindo enquanto a gente grava. Enfim, é um bercinho portátil que eu achei muito legal. A segunda compra, pensando na mesma história, é isso, que é uma banheira portátil. Ela é inflável, tipo uma grande boia, né? Pra falar a verdade. É aquela mesma história. Eu não sei como vai ser no hotel que a gente vai ficar, se vai ter alguma banheira no quarto ou não. E mesmo se tiver, eu acho que eu não teria muita coragem de dar banho na Bia, sabe? Numa banheirona gigante. Então, a gente vai levar essa daqui, que ela fica, tipo, desse tamanzinho, assim, quando ela não tá cheia, a gente encheu pra mostrar pra vocês. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, a gente não vai pra praia dessa vez, mas quando for, com ela pequenininha, também é um jeito de proteger ela da areia, sabe? Quando eu era pequena, eu lembro muito bem, assim, tem até foto. Minha mãe levava banheirinha inflável e colocava a gente com água doce dentro, pra não ficar com água do mar. E ficava lá, aquele neném feliz aqui dentro, embaixo do guarda-solos, de chapéuzinho. Tô louca pra isso acontecer. Compra número 3. É uma mega compra, vai. Gente, dá uma olhada nesse imóveli, que ele é, tipo, assim, como é que você chamou ele hoje? Cedo lindo? Disneylandia. Isso aqui é a Disneylandia dos imóvelis. Porque a gente ficou meio assustada com a quantidade de opção que esse imóveli tem. A primeira coisa que eu achei interessante dele, quando eu vi no site, é que isso daqui é como se fosse um radinho de bebê, assim. Você pode usar com o imóveli, né, fazendo a mobilidade, fazendo a função dele de imóveli. Ou você pode tirar, tá vendo aqui, que tem uma tampinha? Se você tira e fecha, vira só um brinquedinho pro bebê. Ele tem uma alcinha, tá vendo? É um radinho, que ele vai poder brincar onde ele estiver. Porque aqui tem várias opções que eu vou mostrar pra vocês já. Mas enquanto é pequenininho, tipo a Bia tá agora, você deixa no bercinho, como o móbile mesmo. Bom, aí você pode ligar ele de duas maneiras diferentes. Aqui do lado tem o botão, ó. Você pode ligar só os sons, ou o som e as luzes que o móbile tem. Então, por exemplo, liguei com a luz. Aí vocês podem ver que aqui tem uma luzinha azul, que, né, no quarto escuro, isso vai chamar a atenção do bebê. E aqui também tem as luzes dos botões e desse botãozinho aqui, que é botão grande. Que eu acho que pro bebê é mais fácil, né? Aí ele vai trocando. Ô amor, você tá reparando que ele tem mais de uma opção de cada um desses? A gente não tinha visto isso ainda não. Eu não tinha visto isso não, é verdade. Pô, esse foi bala. Esse foi bala. Ó, a gente já mostrou várias vezes o aplicativo que a gente usa... Deixa eu desligar pra conversar. O aplicativo que a gente usa com a Bia, que imita o som do útero, não sei o que. Isso chama White Noise. E aqui tem um botão de White Noise. Tem, tipo, uma aguinha. E tem um coração, cara. O barulho é muito parecido com o barulho do útero. Por isso que acalma o bebê, faz o bebê parar de chorar e tal. Quando ela tá dormindo, a gente sempre deixa um White Noise ligado no quarto. Porque ela dorme melhor, sabe? Dorme mais profundo, assim. E aqui já tem no móvel, ou seja, a gente não precisa deixar um iPad, que é o que a gente deixa hoje. A gente pode simplesmente colocar o móvel lá. Que vai ficar lá eternamente. Afinal de contas, é onde pertence o móvel, não é verdade? E deixar ligado nessa opção. Ó, tem esse também, tipo Yoga. Bom, e aqui tem várias opções. Tem essa White Noise. Tem Lulabai, que é a cantiga de Nená. Tem várias. Música clássica. Sons da natureza. Sons do mundo. Vai saber o que é isso. E jazz. É um móvel muito legal, assim. Eu achei ele muito completo. E é uma coisa que eu sei que ela vai brincar, sabe? Eu fico imaginando ela apertando isso aqui com a mãozinha. Porque é a mãozinha inteira, né? Que vai apertar isso daqui, tipo... E ela, até ela entender que ela apertar aqui, muda a musiquinha. Não sei quanto tempo que isso vai demorar, né? Bastante. E o móvel em si, que eu achei muito legal. Porque ele tem esses bichinhos, que vocês estão vendo, eles giram. Porque essa parte aqui, ela é solta. E aí, com o peso do bichinho, como ele é inclinado, ele vai movimentando também. Então, eu acho que o neném deve pirar nesse móvel, cara. Porque é muito movimento, sabe? E outra coisa, aqui do outro lado, tem volume. Vou te falar, viu? Isso aqui é que é móvel. É outra coisa, outra coisa. Isso aqui eu achei profissional. Enfim, esse é o móvel novo da Bia. Vamos ver depois o que ela vai achar desse white noise diferente. A gente conta pra vocês nos próximos vídeos. Eu também aproveitei que eu fui comprar essas coisas pra comprar algumas roupinhas da Trikay pra Bia. A Trikay tem várias opções de roupas muito bonitinhas. E o mais legal é que os preços costumam ser muito bons. Eles saem de várias marcas, inclusive da marca própria. E eu acho que todos que eu comprei foram da marca própria da Trikay. É, ó. Esse foi. Um bodezinho listrado. Vocês sabem que eu amo listra, né? Não tem jeito. Nem sei quantos que a Bia já tem de coisa listrada. Porque tudo que é listrado... Esse é grande? Esse é grande. Quanto tempo, será? Mas é que diz que é médio. A gente sempre fica achando assim, né? Que tamanho? Quantos meses ela vai ter? Porque a gente não tem noção. Ela é tão pequenininha. Tem a impressão que daí que nem cresce, né? Mas já perdeu um monte de roupa. Eu comprei também esse outro. Que aí eu já consigo enxergar ela usando isso. Né? Menorzinho. Esse aqui é tamanho P. E, gente, esse coelhinho. Que bonitinho, cara. E ele é regatinho. Então, bem fresquinho pra ela usar no calor. E o que ela vai demorar mais a usar... Que é esse vestidinho fofo de estrelinha. Eu achei uma graça. E eu já fiquei imaginando ele com vários dos sapatinhos que ela tem aqui em casa. Bia é a rainha dos sapatos, né? Vocês estão ligados. Nenhum serve ainda. Mas tudo bem. Abafo. Esse vestido fala que é tamanho um ano. Então, daqui a dez meses a gente conta pra você se ficou bom. Se ela gostou. Se ela curtiu usar esse vestidinho aqui. Eu também comprei alguns brinquedinhos pra ela. Ela já tá começando a interagir um pouco com as coisas, sabe? Ela fica observando as coisas mais coloridas. Ela já segue com o olhinho as coisas que ela tá vendo. Então, eu já fiquei imaginando ela brincando. E uma coisa muito bonitinha que eu já tinha visto e que eu comprei pra ela foi isso daqui, ó. Que é uma girafinha. Que você tem vários cubinhos pra encaixar na girafinha. E quando você encaixa, ele cai e faz um barulhinho. Mas antes disso, tipo, os cubinhos em si já são fofos, sabe? Tipo, eles têm um pandinha. Esse daqui é uma família de leãozinho. E eles mexem lá dentro. Aqui tem um jacaré, não é? É, um jacaré. E esse daqui é um macaquinho. Então, assim, quando ela cansar de brincar com cada cubinho, que eu tenho certeza que ela vai brincar, ela encaixa aqui, ó. Que é bem fácil. Isso aqui é pra criança pequenininha, né? Não é pra criança maiorzinha. E ele faz uma musiquinha, tipo... Uhul, você acertou, neném! E aí você abre aqui. A gente vira pai e tem que acostumar com os barulhinhos, né? Vamos falar sério. Tudo faz o barulhinho. A gente fala sério, né? Uma gracinha girafa. Eu achei bonitinho. E eu acho que é uma coisa que desenvolve a criança. Essas histórias de ela ter que encaixar ele aqui. Por mais que seja grande, quando a criança é muito pequenininha, ela não tem noção, né? De espaço, etc. Então, eu fico imaginando ela toda com dificuldade. Bonitinho de... E acertar, sabe? Um outro brinquedo que eu também escolhi pra Bia foi esse daqui, ó. Que esse, ele é um pouco mais lúdico. E eu achei legal porque ele é de madeira, cara. Eu achei clássico, achei vinto, achei legal. E eu acho que esse é um brinquedo que ela vai usar menorzinha mesmo. É um brinquedo que você bate, que você encaixa. Enfim, acho que esse aqui não encaixa tanto. Porque pra ela conseguir fazer isso aqui, eu acho que são anos. E eles são bloquinhos com as letras do alfabeto. Não que a criança vá aprender o alfabeto com isso. Mas eu fico pensando, daí eu brincando com ela e explicando pra ela, sabe? Letra I, letra E, letra... Enfim, eu tenho que aprender a brincar com crianças antes da Bia chegar nessa idade. Porque eu não tenho muita noção. E eu achei uma graça. Os desenhos são super bonitinhos, tá vendo? Cada face dos bloquinhos tem uma coisa diferente. Então tem a letra, tem o bichinho, tem cor. Que eu acho que estimula bastante, né? Ó. E as figuras e as letras são bonitas, né? É lindo, né? Dá vontade de usar de enfeite no quartinho dela, sinceramente. E vocês podem aguardar que isso aqui vai pra aquela estante dela lá. Porque ele é muito bonito. E outra coisa, não quebra. Porque é de madeira. Então, assim, pode jogar isso no chão. Pode bater. Pode fazer o que for. Eu sempre imagino a Bia loucona, entendeu? Jogando comida pra cima. Pegando os brinquedos e tacando pra lá. Porque, né? A gente tem que imaginar essas coisas. Esse aqui é bom porque ele não quebra. Faz barulho. Que eu acho que também criança vai gostar disso. De ficar batendo esse tec-tec, assim. E é maravilhoso. Uma outra coisa muito bonitinha que eu comprei pra Bia. Eu acho que é a minha preferida. Porque eu fico imaginando ela com isso. Gente, é uma capa de chuva de joaninha. Olha só. Tem anteninhas. Porque, amor... Na verdade, é um poncho. Porque ele não tem bracinho, não. Sabe? Você só coloca por cima, assim, ó. E atrás... Ah, é legal demais, cara. Aqui no capuzinho tem esses negocinhos pra ajustar. E ele é bem amplo, assim, sabe? Eu fico pensando. Eu vou usar isso aqui quando tiver com uns dois anos, praticamente. Eu acho pelo tamanho, assim, pela altura. E eu acho que, assim, tem que usar nessa idade pra ir até o pé da criança, né? Pra não molhar. Então eu fico imaginando ela voltando do colégio. Andandinha. Eu sempre imagino ela usando as coisas, né? Não tem jeito. Mas, enfim, gente. É uma capa de chuva de joaninha. Que é a coisa mais meiga da história. Eu tô louca pra ver ela usando isso daqui. E a última coisa que eu comprei pra Bia foi... Isso. Que é uma cadeirinha. Quando eu tava grávida, eu vi várias opções diferentes de... Eles falam cadeirão, né? De alimentação, assim. Tem vários modelos diferentes. Cada um de uma cor. Cada um de um design diferente e tal. Mas eu sempre ficava pensando no trambolho, sabe? Daquilo. Na minha casa, assim. E eu já tinha visto algumas versões desse daqui. Que é o seguinte. Isso daqui você adapta em cima de uma cadeira normal. Ou seja, você pega a sua cadeira de jantar da sua sala. E coloca isso em cima. Ele tem essas alças aqui, ó. Que você... Depois de ler o manual e entender como funciona. Porque eu não sei como é. Você prende na sua cadeira. Essa parte aqui de baixo, ó. Tem esses furos aqui. E aí você prende na parte de baixo da cadeira. E no encosto dela. Então fica assim e assim. Ou seja, fica bem firme. E ele ainda tem os antiderrapantes aqui embaixo. Tá vendo? Mesmo aqui ele tá firme. Ou seja, é muito seguro. E aqui em cima tem essa cadeirinha. Que eu achei muito interessante. Porque ela é toda lisinha. Ela não tem cantinho, sabe? Porque, como eu já contei pra vocês. Eu imagino que a Bia vai ser o quê? Loucona. Vai acabar com comida dentro da orelha. Sabe? Essas coisas. Então, gente. Eu imagino que isso aqui vai sujar pra caramba. Fácil de limpar. Era uma das coisas mais importantes pra mim. E como ele não tem quininha nenhuma. Eu fico imaginando que é muito mais fácil. Só pra você passar um pano assim. E deixar ele bem limpinho. Fora que é de plástico duro. Então, se você quiser, inclusive, lavar. Enfiar dentro do tanque, assim. É bem mais simples. Vocês estão vendo aqui que aqui dentro tem esse cintinho. De três pontos. Ou seja, né? Pra ela ficar bem segura aqui dentro. E uma coisa interessante desse modelo é o seguinte. Quando ela tiver maiorzinha. Dá pra usar ele só como um assento elevado. Pra ela comer na mesa junto com a gente. E enquanto ela for pequenininha. Tiver naquela zona de introdução alimentar. Tem essa bandeja. Que a gente pode colocar a comidinha pra ela comer sozinha. E isso daqui sai, ó. E dá pra você lavar. E eu falo, inclusive, que pode colocar na máquina de lavar louças. Eu nem tenho. Mas, enfim. Pra quem tem, né? Bem mais fácil. E ela pode fazer a bagunça que for. E tem esse apoio aqui pra ela. Eu comprei esse modelo porque eu achei que ele combina muito bem com a minha mesa de jantar. Tem vários modelos legais na Tricay. Assim, uns coloridinhos. Estampados e tal. Mas eu gostei do design desse. Achei clean. Olha, não combina com a minha sala. Não combina com a parede lá do fundo. Com o meu sofá cinza. Eu achei que combina muito com a minha casa. Assim, achei a minha cara essa cadeira. Então, eu escolhi essa por isso. Assim, eu achei que o modelo é muito bonito. E tem essas facilidades de limpeza. E etc. Essas foram as últimas compras que eu fiz pra Bia. Lá no site da Tricay. Se você gostou de alguma das coisas que eu mostrei aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você clicar e ir direto na página do produto. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim e se inscreva aqui no canal. Porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro. Um beijo. Até a próxima. Agora, como é que eu vou enfiar ele aqui? O embalagem. Boa sorte, né? Aham. Nem foi tão difícil. E nada. É uma banheira. O que é que a gente faz com a banheira? A gente dá banho no neném. Isso aí é um PS4 neonatal. Não. Neonatal? Eu comprei isso pra ela porque eu queria ter tido isso quando eu era criança? Não. Você queria ter sido arquiteta. Ah, é. Tem essa frustração na minha vida, né? É frustração. Ah, é frustração a palavra que você queria? Então, tem essa história, né, gente? Você sabe que eu tentei vestibular de arquitetura e tal. Mas isso daqui, pra falar bem a verdade, eu lembrei de um brinquedo que eu tinha quando eu era criança. E eu amava, e é uma coisa que eu lembro que a gente teve durante muitos anos, assim, porque não estraga, né? Eu tinha também uns castelinhos, era um castelinho menorzinho, assim, né? Exatamente. Eu nunca fui boa em pegar coisas e eu não pretendia revelar isso pra vocês, mas, né? Dá pra andar de bicicleta sem se molhar aí também, né? Andar de bicicleta sem se molhar? É, isso é tão grande que a bicicleta cobre bicicleta também. Mas eu fico com medo de enganchar na bicicleta. Não, foi só uma ideia, eu sou real. Eu sou o pai preocupado, o Léo é o pai zoado, vocês já sacaram, né? Assim, ele vai zonear e eu vou atrás, vai cair, vai machucar, não sei o que. É sempre assim. E aí A CIDADE NO BRASIL